Que ciúme louco esse Que me cega, me tortura e transforma Que ciúme louco esse Que me leva a duvidar de quem eu amo Que ciúme louco esse Que por pouco destruia o nosso amor Que ciúme louco esse Que me sangra e me faz muito infeliz Eu quero que tu saibas Palavras são palavras Levadas pelo vento Eu quero que tu saibas A multidão é nada Se não estás presente Eu quero que tu saibas Que na hora da raiva Te acredito mentiras Porque depois das brigas Eu grito para mim mesmo Tu és a minha vida Perdoa-me Pelo bem que eu te quero Perdoa-me Se te faço infeliz Eu quero que tu saibas Palavras são palavras Palavras são palavras Levadas pelo vento Eu quero que tu saibas A multidão é nada Se não estás presente Se não estás presente Eu quero que tu saibas Que na hora da raiva Te acredito mentira Porque depois das brigas Eu grito para mim mesmo Tu és a minha vida Amém.